Elas são a maioria. São mães, filhas, avós, tias, primas, bisavós, amigas, parceiras. Engana-se quem ainda as considere como sexo frágil. Ao contrário, na ternura, no amor, na firmeza, na certeza de unir a família, sem preconceitos, essência de todos os lares, na busca por uma sociedade mais justa e fraterna, na luta por igualdade de gênero, credo e raça. Dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, uma data celebrada ao longo dos 365 dias no ano. Apoio Dona Ótica, Uma Senhora Ótica, Monumento Shopping Car e Motos, tradição e respeito ao cliente. Floricultura Gerdênia, a arte de oferecer flores desde 1965. Cláudia Mello Espaço, o endereço da beleza feminina.